Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um motorzão preparado OHC Então estamos aqui com o Nego Bala, você que vai ser o preparadeiro do OHC? Isso aí Ricão, vou tentar relembrar a época que eu tava com a MLinha, montar um motorzinho aí pra grau É, aqui é um motor, é uma estrada inteira mano, sem nada de adaptação Sem frescura Sem frescura, então estamos aqui com o motor inteiro de OHC, caburador também original Vai manter esse caburador original? Então vamos ver Ricão, parece que ele mandou outro modelo de caburador, caburador Twister Vamos ver se é esse aí que ele vai usar, vai depender do projeto que eu for montar aqui Entendeu, essa moto que veio lá de Apucarana, Paraná Apucarana Rapaz, esse... Nossa, parece ser o Luquinha, Luquinha Luquinha, isso mesmo Esse menino aqui, que já faz uma época que a gente foi visitar ele, a gente foi buscar cilindro Se não me engano, foi não foi? Uns dois anos atrás mais ou menos Fui buscar cilindro na casa dele, eu vi essa moto aqui tipo sem motor, poucas coisas montadas Tava lá na sala da... Essa moto, resumindo, só ficou desmontada? Mano, já faz um tempão e essa moto só ficou desmontada E agora a gente vai realizar o sonho dele montando essa... Aqui é original o motor, né? É, original E qual que vai ser o espaço que você tem em mente? Ah, no mínimo é que montar um pouquinho mais de curso e montar um pouquinho mais de pistão Montar mais de 200 cilindrada Exatamente A original é 190, né? 194, né? Acho que é, mano, 196, alguma coisa assim Ah, beliço 200 Montar aí um virinha cursado Ou colocar um pino cursado Colocar um pistãozinho maior Dá até pra jogar aquele motor ali, Rick, ó Nossa, tem uma reserva aqui Já pensou? Jogar o brabo? Esse motorzinho tá parado, né? Tinha que... 70 por 72 Tinha que dar um... Dar um fim nele Não, um fim nele? Fazer um fim nele pra ver se ele... Pelo amor de Deus Com o Campo 6 Marte Deixa ele aí, mano O Certo sabe o que tem que fazer com ele? Pegar uma motinha Uma quadradinha E você jogar esse motor nele E dar um pau das molecadas aqui na cidade Tipo aquela ali? Isso, Rick Pegar uma motinha dessa aqui, ó Porque essas motos aqui, você tá ligado Que a raiz dessas motos aqui é os OHC, né? É As cabeçadas que o pessoal fala Pai com cima de estrada O esquema ali é jogar o motorzão ali Aquele motorzão lá E se não jogar esse motor nessa moto E rifar essa moto com esse motor, mano E cadastrar, né? Fazer o cadastro também É isso E dá, viu, Rick, esse motor aí, viu? Dá pra cadastrar Dá esse motor aí Tem nota, tem tudo Certinho, bonitinho Filé E montar esse motor aqui Tudo filézinho e tal Pra andar dia a dia E dar um cacete nas partes limita Falar, não, é o OHCzinho normal É, ué 70 por 72 ali, mano Pai, esse motor aí já fez um chorar, hein? Queria mandar um beijo lá pro Jojo lá Nossa, já fez o meu choro? Ô, esse motor aí já deu falta em MT-07 Não, é, foi mesmo Foi mesmo, mano Nosso parceiro Chiquinho lá da Circuito Race Foi acompanhar o... Foi acompanhar e não deu conta Nossa Nosso motorzinho tava crescendo ainda Olha aí, dá pra nós fazer isso aí, mano Meter esse motor ali E rifar essa moto, mano Isso mesmo, dá E lembrando que esse motor aí Até a gente começar a investir no motor da 150 Esse daí foi o que mais deu velocidade, mano É, né? Isso Esse daí foi praticamente assim O que mais nos impressionou, né? Por causa da cilindrada Que era pouca, né? Era 70 por 70 70 por 70, 269, né? Exatamente Pouca cilindrada E aí passou na casa 220 por hora e fácil 220 por hora, moto montada, hein? Isso mesmo Ô, a gente tá falando de 220 por hora, né? Aham Ô, moto montada, beleza Mas, ô, hoje 220 por hora dá os 4 milímetros, doido É, mano Todo mundo talo, né? O problema é a pancada, né? 24 milímetros, quatro milímetros, doido A pancada que muda, né, mano? Mas a velocidade das motinhas é tudo igual 220 por hora eu vou tirar naquela moto logo, logo, ó Olha lá Ah, Rigo, eu vou falar pra você Falta pouco, fio Logo, logo E galera quer que eu rifo ela, mano Mas... Mais uns... Mais uns 40 por hora aí você chega Só uns 40 por hora, né? Então é isso aí, rapaziada Já já a gente volta com mais... Deixa eu mostrar as peças aqui que ele mandou, ó Ah, já tem as peças pra mostrar já? Essa aqui é as peças que ele mandou, mano Provavelmente eu vou substituir algumas peças aqui Que não tá em boas condições, né? Tá vendo aqui, ó Que ele mandou aqui Acho que faz muito tempo que tá guardada, mano Não, como é mó de rua Nem com esse ponto de competição, né? É por causa do desgaste do motor, né? É, poma original mesmo Ó, tá vendo? Aqui, tipo assim Talvez eu vou tentar lavar Tentar resgatar algumas peças, mas... Ah, isso aqui mesmo pode jogar fora Pode deixar devolver Porque isso aqui não vai fazer um... DNA nego bala Dá até pra dar uma reduzidinha nesse aqui Ah, não, é magrinha, magrinha Magrinha, magrinha, magrinha Chega eu Aqui a bomba eu vou usar, né? Que é a original Aham Talvez se a placa de partida dá filé Vou trocar a placa de partida também, ó Aqui Vai pôr o pinão ou vai pôr o pinão? Vou colocar o pinão aqui Vou dar uma aliviada na campana da embreagem Vou trocar essa embreagem, ó Pelo amor de Deus Fazer a campana race Campana race Câmbio pra me ser de estrada mesmo, Rick Pra não mexer em nada Vou ver se eu coloco um pino cursado, Rick Ou eu vejo o Sakurama e manda um pra nós, né, mano? Rapaz, Sakurama Um Vira da CRF Dá pra Sakurama mandar pra nós um Vira completo Um câmbio completo Uma embreagem Uma embreagem completa É, mano, vamos tentar fazer uma parceria com a Korami Nesse vídeo aqui pra gente usar tudo peça deles É isso mesmo Câmbio Campana de embreagem Vira brequim de CRF, eu quero, hein De CRF? CRF É mesmo, mas é só montar, né, mano? É só montar Eu acho que no máximo aqui Talvez... Não, acho que é só montar mesmo É só montar É na ML, quando eu tinha ML Que teve que adaptar essa ponta aqui, ó Mas aqui é só montar, então Vira brequim de CRF Tirar um, põe um E também um pistão de CRF Pistão de CRF Nem que se for... Korami Já manda pra nós Pistãozinho ali, 67 Aquele CRF da Bross 3mm Né? Mano, vai ficar... E a Korami tem, viu? Vai ficar um veneno, Rick Então é isso aí Vai ficar um veneno Marcha na boneca, rapaz Então esse é um projeto que a gente vai iniciar aí Então esse motor vai ser tudo montado com peça Korami É isso aí mesmo Então a gente já tá assistindo o vídeo Eu vou pegar esse vídeo que eu vou mandar lá pro... Pro chefe lá, já pra ele já... Ajudar nós Ajuda nós a fazer um estradão fuçado, galera E falar em motor de corrida, essas coisas O que você achou do bololo do 4mm? Bolo do 4mm, neguinho? É Foi tenso, né, mano? E alargado? Quem tava ali fora foi meio perigoso Pelo amor de Deus Vixe, maria Mas como você andou a maior parte do tempo na frente Foi tranquilo, mano Então tipo, você foi tranquilo Imagina o cara que tava lá no meio do bolo Meu Deus do céu Ó, na hora que eu vi Mó quebrando, fumaça cobrindo Na hora que eu vi a fumaçona Falei, mano, eu vou sair fora daqui Porque eu não sei se a roda travou, se não travou Mas esse cara vem pra cima de mim Cê é louco Aí não tem como mais eu tirar Já falei, mano, já vou antecipar, já vou abrir pra lá E marcha, mano Marcha na boneca Então bora desmontar aqui, Rickão Aqui, resumindo Aqui dentro não tem nada Só tá o oco Ah, ele só trouxe pra não trazer jogada Isso, pra não sair de lá da casa dele jogada Entendi Então aqui Não tem válvula, não tem nada Não tem pistão Não tem vira-brequim Não tem embreagem, não tem nada Tá tudo ali, mano A gente vai usar o cilindro dele Quer dizer O que a T-Mac não conseguir mandar pra nós A gente usa o original na moto Vamos tentar Igual o que a T-Mac não conseguir mandar A gente vai usar tudo o T-Mac É, é isso mesmo Tentar usar, tipo, o cabeçote dele aqui Por causa da cor, pra combinar com a cor da moto também, né, mano Entendi Fazer o duplo Pra não sair É, fazer o cabeçote dele, dar um trampo E marcha Fazer o básico aí Que é uma motinha aí pra dia a dia De estradona vai ser top, hein Vai dar problema, hein Vai dar problema, hein É um motinha aí pra poder usar dia a dia e exposição É, lembrando que é uma moto dia a dia Como é uma moto dia a dia? O que combustível vai usar? Ah, mano, metanol com nitrometano, né? Poxa, tá doido Sai fora Não, vamos lá Gasolininha de posto Gasolina mesmo, rapaziada Gasolininha de posto Essa estradinha Pra andar dia a dia Fazer entrega Olha lá, ó O que é isso aqui? Rapaz, tem um bololô aqui, né Gordinho bololô Gordinho bololô Ah, tá eterno Gordinho bololô Acho que foi uma homenagem Ô, Henrique Vou falar pra você Nem bateria tem, mano Tem nada Tem nada Então vai ter que fazer Colocar uma bateria Tem que fazer um Um catadão aqui Pra montar essa moto Um check-up Vai ter uma moto bonita Tá bem montada Ah, tá montadinho Eu acho que vai ter pouca dificuldade Pra fazer o resto Nada que seja impossível De acontecer o impossível Então, isso aí Próximo vídeo A gente vai trazer as peças Tudo prontas Já com pré-montagem Cabeçote trampadinho Tudo bonitinho Só pra chegar e fechar Falou, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau